Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje voltamos com mais Star Wars Jedi Fallen Order. Antes de tudo, eu quero agradecer a vocês, meu, cada um de vocês que compareceram na live de hoje, onde a gente jogou juntos as primeiras horas de gameplay e, meu, foi pra lá de divertido, pessoal. Obrigado de verdade. Se você ainda não viu o nosso início de gameplay, meu, o link tá na descrição, dá uma espiada lá que foi bem legal, tá? Lembrando que vamos continuar trazendo em formato de live mesmo o restante do gameplay até o final. Pessoal, Jedi Fallen Order é uma realidade e está entre a gente, finalmente, né? O game chegou arrebentando com notas muito boas no Metacritic e, meu, caiu sim no gosto da galera. O game tá muito bom, principalmente, né, pros fãs da franquia Star Wars, que há tantos anos aguardavam um jogo decente em terceira pessoa que trouxesse de volta aí aqueles combates gostosos que a gente tinha outrora lá na saga The Force Unleashed, né? Mas quem lembra, sabe a falta que aquilo fazia. Galera, enfim, logo no início do jogo, tá? De forma bem rápida, é possível conseguir aí o sabre duplo, tá? É, cara! Aquele mesmo sabre matador que a gente viu pela primeira vez lá no Dartmoor, no episódio 1 da franquia, né? O procedimento é bem simples, tá, galera? Não tem muito segredo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês. Logo depois que vocês começam, né, o game, você vai ter ali todo um epílogo pra passar e tal. Acabou! Você vai se encontrar com dois viajantes bem peculiares que vão te ajudar na jornada até o final do jogo. Depois de alguns diálogos entre eles, vai aparecer pra você uma opção pra viajar entre os planetas. E escolha o planeta vermelho de nome Datomir. Diferente do planeta onde nós começamos o game, né? Onde tem ali mais fofinhos e tal. E muitas vezes a gente aniquila os Stormtroopers num hit e kill. Datomir, o pau tora de verdade, cara. É um lugar onde os monstros grandes vão te dar trabalho, insetos pequenos vão te envenenar até depois de mortos. E claro, meu, os irmãos da noite não vão dar mole, meu. Então, assim, já vá sabendo que o negócio aqui é pros fortes. Mas dá pra passar, tá? Não fiquem assustados, não. É necessário que você percorra todo o mapa, beleza? E no finalzinho dele, vocês vão se encontrar com esse cara aqui, meu. Ele é um suposto viajante que conta pra gente ali, tá estudando o lugar, estudando as pessoas. Mas eu tenho certeza que mais pra frente, esse cara vai se mostrar outra coisa. Enfim, galera, quando vocês chegarem nesse ponto, basta voltar. Desça aqui, ó, e siga por esse caminho à direita, galera. Tranquilo, só seguir. Pronto, você vai se deparar com essa bancada, onde o personagem vai consertar, né, digamos assim, o seu sabre de luz, que tá quebrado no início do jogo. E pronto, caras, pronto. Você vai adquirir um novo feixe de luz pro seu sabre, olha aí. E o mais legal é que você pode intercalar durante o gameplay usando os direcionais do controle, entre o sabre com um feixe e dois feixes. Vale ressaltar que o sabre, né, com dois feixes, o sabre duplo e tal, ele é ideal pra combate contra inimigos múltiplos, tá? Em batalha onde vem bastante cara em cima de você, você manda bala com ele. Porém, galera, o dano causado por ele é menor, tá? É menor. Por isso é importante saber intercalar, né, e o momento exato de usar cada um deles, beleza? É bem simples, a dica de hoje é rapidinha, espero que vocês estejam gostando, tá? E se tudo é certo de noite, voltamos em live. Caso não, amanhã sem falta, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez, não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!